Ela tem cerca, segundo algumas informações, mais de 70 empreendimentos irregulares que não vieram pedir aqui nem na prefeitura um zoneamento. Que as pessoas foram lá, fizeram, enganaram pessoas simples muitas vezes, venderam, picaram sua terra em mil metros, quinhentos metros e o município não recebe nada. Nós temos um exemplo disso, o Água Branca, que muitos vereadores aqui levantam a bandeira, inclusive quando falta água, isso, são custos para o município. E nós temos agora um empreendedor que ele quer seguir a lei, que ele manifestou o desejo de colocar 171 lotes, de pagar imposto, de fazer algo regular, de fazer algo dentro das normas, de propiciar crescimento. Então é por isso que nós pedimos adiamento. Porque sentimos que tem coisas para se pedir a mais para a cidade, contrapartidas, pontos que estavam faltando se elucidar. E com certeza é melhor adiar, no meu ponto de vista, uma, duas, cinco, e fazer algo conciso para o município. E fazer algo realmente que chegou-se a um entendimento que aquilo é o melhor para o município. Nem aprovar e nem desaprovar e nem fazer na correria. Não temos que fazer nada na correria. Temos que fazer tudo ciente e da melhor maneira possível. Por isso eu votei favorável, sim, ao adiamento, para que se dirima todas as questões e que para possa, sim, trazer os devidos benefícios através desses 171 lotes. E que quando esses futuros empreendedores também pegarem a Castelo Branco, rumo ao Paraná, ao interior, enfim, eles possam ver que há em Boituva um lugar que se eles quiserem adquirir mil metros, está legalizado e eles podem contribuir para gerar renda, emprego no nosso município. Senhor presidente, nobres colegas, eu não posso deixar de falar que esse não é o primeiro projeto de zoneamento urbano que essa legislatura vota. Eu fui acordar para essa situação depois do terceiro. E eu me lembro que os três primeiros do ano passado não houve nada de contrapartida. Absolutamente não tem um paralepípedo que foi doado a essa cidade de Boituva. Inclusive um da B6, do secretário Romeu, que passou por aqui e não tem um real de contrapartida. Aprovado indo ali para o lado do Serquilho. Falo do dele porque é o que eu me lembro na memória, que é da B6, construtora, que eu sei que ele é sócio. Então, por que esse empreendimento veio agora na audiência pública com 54 mil reais de contrapartida? Porque nós não votamos na primeira vez quando começou o movimento com o vereador Tiago e depois eu fui junto com ele. Porque se tivéssemos aprovado, não tinha nada sido prometido para a prefeitura. Há anos essa prática acontece na nossa cidade. Os empresários vêm aqui, levam o dinheiro embora e a cidade fica com o ônus. Isso não é de hoje. E se nós votarmos, acabou. O nosso poder de voto aqui é até a votação. Passou, acabou o nosso valor. Essa é a verdade. É por isso que nós temos que levar esse assunto a sério, mas também não podemos deixar essa Câmara ser levada na conversa. Como vem historicamente. Historicamente ela vem sendo levada na conversa. A gente tem que criar e forçar a prefeitura, vinha, vinha presidente, e forçar a prefeitura que não compareceu à audiência pública, não compareceu à audiência pública. Está aqui o Rafael Kubota que era o único, o único boituvense que estava naquela audiência fora as pessoas que debatiam. Parabéns para você, Rafael. E o que nós estamos querendo aqui com toda essa discussão política é colocar na cabeça da prefeitura que loteamento e zoneamento em boituva se faz com a Câmara de Vereadores e com leis rígidas e fortes. Não goela abaixo. Não goela abaixo. É isso que eu tenho a dizer. Eu manifesto o meu apoio a todas essas ideias que vocês têm trazido por aqui, manifesto o meu apoio, realmente isso é o caminho. A Câmara tem que participar, tem que opinar e tem que representar os votos que cada vereador aqui representa, cuidando do interesse da população, entendeu? Esgotar o assunto de quantas formas for possível. Nessa questão eu estou com vocês. Graças a elicidações nessa caminhada que começamos o ano passado juntos, é que nós podemos, sim, não é votar a hora que o executivo quer, ou que alguns queiram, ou que o empreendedor quer. Mas na hora que tudo é elucidado, que tudo é colocado a limpo e que podemos ter certeza que mesmo se o município está com leis a defasada, mas nós temos certeza que cada vereador está trazendo as contrapartidas necessárias. Então eu concordo com vocês. Senhor presidente, mais uma vez, por gentileza, é uma discussão séria. O que a gente está querendo dizer? É simples. Temos mais de 70 loteamentos irregulares. Se cada loteamento regular que fosse entrando daqui para frente absorvesse uma pequena parcela desses loteamentos, quem sabe em uma década ou duas, teríamos esse problema atenuado. Nós temos incrustado lá no Gerivá, por exemplo, um condomínio fechado. Qual foi a contrapartida dele, se é que existiu? E hoje aqueles moradores reclamam que não tem asfalto, que não tem nada naquela região que eles estão lá. Muitos moradores. E eles não entendem, quando a gente está discutindo esse projeto, por que não está brigando por eles. Estamos brigando por eles. Porque o que a gente quer é que daqui para frente, quem vier, nos ajude a resolver os problemas do passado. Agora, se nós ficarmos votando na conveniência dos empresários, jamais vamos mudar a história dessa cidade. Vamos continuar empurrando a sujeira para debaixo do tapete. É isso que a gente tem que ter coragem e dar um basta. Quem comprou milhões de reais em terra não vai abandonar. Eu tenho certeza que não vai abandonar. Ninguém abandona milhões de reais em terra. Uma hora ou outra ele vai fazer esse loteamento. Mas Boituva é uma cidade desenvolvida. Está numa dificuldade, mas é uma cidade desenvolvida. Benquista por todos. E eu duvido, duvido que se a gente aprovar uma lei como essa, que existe na maioria dos municípios brasileiros, não vamos continuar atraindo investidores para cá. Eles vão vir, mas com qualidade. Vão trazer para cá mais benefícios do que só para o bolso deles, mas sim para o povo que já mora aqui, nasceu aqui e vai continuar vivendo nessa terra. Senhor presidente, eu gostaria de manifestar também. Para começar o meu posicionamento, primeiramente, aqui ninguém é contra o desenvolvimento da cidade, de forma alguma. Tenho certeza que aqui, como todos os vereadores, somos favoráveis ao desenvolvimento do nosso município. Mas nós temos que lutar para esse desenvolvimento ser ordenado e sustentável, sem agredir o nosso meio ambiente, sem construir vias em cima de nascentes. E para isso, precisamos observar as leis. Uma lei que nós temos de uma maneira, mesmo que esdrúxula, e que dá várias brechas, infelizmente, que é a nossa lei de estudo de impacto de vizinhança, essa lei é fundamental. Porque essa lei, ela vai pegar os grandes empreendimentos da nossa cidade e vai ver quais são os pontos que ele vai agregar ao nosso município e qual eles vão onerar ao nosso município. E, através desses estudos de impacto de vizinhança, será cobrado contrapartidas do empreendedor. Quais contrapartidas? Vamos citar um exemplo de um voto que eu fui contra, de um loteamento ali na SP-127 indo para a Iperó, que junto com outros loteamentos que já tinham sido aprovados, ia dar quase 2 mil novos lotes ali. Qual foi o questionamento que eu levantei? A SP-127 hoje já tem no seu horário de pico um trânsito pesado. Naquela rotatória perto do paraquedismo, ali já é uma rotatória que acontece acidentes. Agora imagina, 5 pessoas por lote. Nós estamos falando em 10 mil pessoas. Nós não poderíamos cobrar desses grandes empreendedores, que vão ganhar milhões com esses loteamentos, uma duplicação dessa via? Uma melhoria nesse dispositivo de rotatória? Então, essa é a nossa luta. Fazer com que a lei municipal, que eu já vou dizer para vocês, o nosso plano diretor já está defasado desde 2016. Ele é obrigado, por lei e a prefeitura municipal, fazer o novo plano diretor. Nós estamos em 2018 e o plano diretor não foi feito. E o que faz o plano diretor? Justamente verso sobre o zoneamento da nossa cidade. Se esse plano diretor tivesse atualizado, nós não precisaríamos estar aqui discutindo mudança de zoneamento e nem de desenvolvimento urbano, porque o plano diretor já estava contemplando isso. Então, o que acontece na nossa cidade? Nós vemos que um loteamento regularizado, ele está do lado de um outro bairro, mais velho, por exemplo, que já tem creche, que já tem posto de saúde, que já tem escola. E esse bairro que é construído do lado, ele não tem sequer uma ligação direta com esse bairro. Aí nós somos obrigados a ver as nossas crianças terem que entrar num ônibus, pegar a SP-129, ao qual todos nós sabemos que o trânsito ali já é mais do que comporta a via, até por isso já tinha um estudo e aprovado pelo governo estadual de duplicação da SP-129 por conta dessa demanda do nosso perímetro urbano. Se nós tivéssemos essa lei de contrapartida, já o empreendedor poderia ter construído creche, poderia ter construído, talvez, um posto de saúde, teria construído um acesso direto a esse bairro vizinho e as crianças não precisarem passar pela SP-129. Às vezes nem precisarem se locomover porque já teriam equipamento público no próprio bairro. É por isso que a gente está lutando. E quando a gente fala em desenvolvimento da cidade, legal, o material vai vender, vai ter mais pedreiros, com certeza, com certeza. Mas e agora? E na hora de ter que construir calçamento e levar asfalto até o local, quem que vai levar e vai gastar os milhões? A prefeitura. Para levar iluminação, quem que vai ter que levar? A prefeitura. Quem que vai ter que fazer todos os equipamentos públicos para dar conta dessa nova demanda? A prefeitura. Por que nós vamos aceitar isso dentro do nosso município de Boituva se haja lei no Estatuto da Cidade, que é uma lei federal, que já permite que as cidades cobrem o estudo de impacto de vizinhança e as medidas mitigatórias? Isso também já está previsto no nosso plano diretor. E por que não é feito? Tem que ser feito sim, tem que ser discutido. Eu acho uma falta de respeito e uma falta de vergonha na cara do Poder Executivo mandar para nós mudanças de zoneamento por conta de loteadores específico ao interesse dos loteadores e não refazer as nossas leis que garante um crescimento ordenado e sustentável. O que é isso? A gente vai priorizar a rentabilidade dos loteadores ou a gente vai priorizar o desenvolvimento ordenado do nosso município? A gente tem que rever isso. Eu fico indignado de poder estar aqui discutindo isso porque foi desde o ano passado que eu já alertei. E todos os nobres vereadores concordaram comigo. Inclusive, saiu até no jornal que todos os vereadores concordaram. Inclusive, o nosso próprio secretário do Planejamento Urbano concordou. E a diretora dele me falou nós estamos com aproximadamente 60 mil pessoas no município. E desse jeito que está sendo desenvolvido o nosso município se a gente chegar a 100 mil habitantes o que acontece? Ela me relatou um colapso urbano de falta de equipamento público falta de mobilidade urbana e como bem disse uma vez o Martins por essa falta de um ordenamento no zoneamento até a falta de segurança pública. Porque os comércios ficam todos espalhados por cada região porque cada dia aprovam um zoneamento diferente e não tem como fazer um policiamento numa localidade específica. Então, se os próprios órgãos competentes todos enxergaram esse déficit que tem que ser adequado às leis por que antes de mandar mudança de zoneamento e liberar novos empreendimentos na cidade por que não há uma comoção geral de fazer uma reestruturação das leis? Vamos priorizar até quando? Os investidores ao invés de priorizar o desenvolvimento ordenado da nossa cidade e os munícipes. Mais uma vez, só para fechar minha fala, seu presidente, não somos contra de forma nenhuma ao desenvolvimento da nossa cidade. Nós somos favoráveis ao desenvolvimento urbano sustentável. E para isso, nós temos que ter uma revisão do nosso plano diretor e antes disso, para não travar a cidade porque o plano diretor com certeza vai demorar muito para ser confeccionado. deveria já ter entrado há muito tempo, mas pelo menos que entre com o pedido que nós fizemos de fortalecer a lei de impacto de vizinhança e de contraspartidas. Essa lei já está lá, junto com o poder executivo. E para terminar aqui, até um desabafo, senhor presidente, essa lei nós pegamos de exemplo do outro município que tem essa lei muito bem formulada, que é o município de Bauru. Só que aqui no nosso gabinete, infelizmente, nós não contamos com uma assessoria jurídica de sentido de... não é nem jurídica, me desculpe, é uma assessoria legislativa para nós termos uma segurança em elaborar leis complexas dessa forma. E por essa falha dessa casa de leis, de não ter uma assessoria legislativa competente para poder nos orientar, nós ficamos dependendo do poder executivo, que lá sim tem um grupo para poder nos orientar dessa forma. Então vocês veem, como o assunto é tão complexo, por nossa falha aqui na Câmara de funcionalismo público para poder nos orientar, temos que ficar à mercê do poder executivo, que está com as leis em mãos e não faz nada, não manda essa lei para cá, ao contrário disso, só fica jogando lenha na fogueira do desenvolvimento desordenado da nossa cidade através desses mudanças de zoneamento. Só para terminar, vale ressaltar, estamos mudando aqui um zoneamento que já está expirado e vencido há mais de dois anos. Isso é um absurdo. E eu só vou para fechar aqui, seu presidente, isso aqui, por tudo o que aconteceu, agora, acabou a conversa, vai virar alvo de uma manifestação direto no Ministério Público, por uma pedida de TAC, de termo de ajuste e de conduta, pois é inadmissível acontecer isso na nossa cidade. Já tem até mais um trabalho para o nosso assessor aí, o Guilherme, que nós vamos mandar isso para o Ministério Público, Guilherme, com todo esse embasamento que nós temos aqui, para acabar de vez com essa discussão que é ridícula aqui na Câmara de Vereadores, que no meu entender não tinha nem que ter discussão. A gente devia reprovar esse tipo de coisa e trancar essa pauta enquanto o Poder Executivo não tomar uma medida. Senhor presidente, eu vou ler uma parte da lei que o Tiago fala do... Nobres Vereadores, eu gostaria de deixar bem claro a todos vocês que o projeto foi retirado, a gente não deveria nem estar discutindo. Mas ele foi por questão política, senhor presidente. Ele foi retirado por questão política. Por isso a gente tem que discutir. A gente já conversou, agora discutiu uma coisa que a gente já retirou. Então, mas foi retirado por questão política. Eu quero deixar claro o seguinte, a gente tem na pauta hoje um projeto que entrou que já tem no corpo dele, no corpo dele, fala do plano diretor, senhor presidente, e ele já tem ali a contrapartida. Um novo projeto que entrou hoje de outro loteamento a gente nem votou esse, entrou um outro e tem outros tramitando aí. E esse já falava da contrapartida. Então, uma hora tem, uma hora não tem. E nós aqui não estamos sendo ridicularizados pela prefeitura. é essa a minha discussão. E o que é que fala o plano diretor no artigo 121? A prefeitura municipal, senhores, é importante ver isso porque depois esse projeto volta daqui a 15 dias e volta sem isso e nós que estamos tendo o caso. O que é que diz a lei que está em vigor hoje? A prefeitura municipal, para eliminar ou minimizar impactos gerados pelo empreendimento, deverá solicitar como condição para sua aprovação projeto onde constem as alterações e as complementações, bem como a execução de obras e serviços de melhorias de infraestrutura urbana e equipamentos comunitários, tais como, senhor presidente, melhoria ou ampliação nas redes de infraestrutura, área de terreno ou área identificada para instalação de equipamentos comunitários, ampliação e adequação do sistema viário, por exemplo, faixas de desaceleração, ponto de ônibus, faixa de pedestre, semáforos e outros. Eu nunca vi isso sendo implantado em Boituve e tem a lei vigorando. Proteção acústica, manutenção de imóveis, fachadas ou outros elementos arquitetônicos ou naturais considerados de interesse paisagístico, histórico, artístico ou cultural. Possibilidade de construção de equipamentos sociais, comunitários e mobiliários urbanos em locais a serem definidos pela administração municipal. Ou seja, pela lei em vigor, todos os loteamentos poderiam fazer um prédio em qualquer parte da cidade. Não é cumprida porque essa Câmara não cobra. Parágrafo único. A aprovação do empreendimento ficará condicionada à assinatura, em conjunto com o Poder Público, de termo de compromisso, o qual deverá ser mandado publicar pelo município em órgão oficial, no prazo de 10 dias, a contar da sua assinatura. E lá no 123, fala o seguinte, o Poder Executivo regulamentará os critérios e procedimentos para aplicação desse instrumento. O que nós estamos cobrando aqui é o que tem genericamente nessa lei e não é cumprido. Está sendo cumprido agora porque nós estamos cobrando. Se não, esses empresários estavam apenas ganhando dinheiro e deixando boituva na fumaça e na poeira. É isso. Antes de encerrar a presente sessão, eu gostaria de... Gostaria de manifestar um pouquinho também. Tem no máximo dois minutos, vereador, eu vou encerrar a sessão. Gostaria também de manifestar que eu sou favorável a esse... Como se diz, corrigir esse projeto, deixar ele impecável, vendo que já temos históricos de loteamentos que foram aprovados sem muita discussão. A gente queria dar uns exemplos, terra de Santa Cruz, um e dois. Está lá, não pode construir. Você tem ali uma necessidade de uma passagem do Santa Rita para o terra de Santa Cruz. Quem vai pagar isso aí? Poder público. Você tem crianças indo da Vila do Ginásio do Jardim de São Paulo para o terra de Santa Cruz passando numa pinguela. Passando numa pinguela. Então, quer dizer, a necessidade de a gente cobrar dos loteadores que realmente sejam feitas coisas corretas. como o Tiago citou. Passagem do Novo Mundo com a Água Branca. Está lá, faltando. Você tem aí o Existencial Água Branca, trouxe um monte de problemas aí. Como a gente falou, tinha um momento muito antigo, o Valparaíso. Até hoje não tem guia, não tem infraestrutura nenhum lá, não tem asfalto. Talvez se lá atrás em 1900 Bolinha fosse cobrado, hoje o Valparaíso ia estar tudo ok. tivemos aqui a manifestação aqui na tribuna da moça do Boitoville cobrando melhorias também. Recanto maravilha, quantos anos está lá sem infra? Agora vamos ter que ir atrás de emendas parlamentares, dinheiro da prefeitura para fazer um infra lá. O Vita Sai, quanta polêmica foi o Vita Sai? Talvez se lá atrás estivéssemos cobrados que nem nós estamos cobrando hoje, talvez não tivessem enfrentado todos os problemas. o Tropicalia asfaltando agora, vai asfaltar também, já era para ter feito com o loteador, não com emendas. Nem se fala do Santa Adélia também, nem se fala Santa Adélia. Parque das Árvores, o loteamento antigo, ainda não tem esgoto. Em 2018 não tem esgoto. Aí você vê uma área verde ali, vou citar ali, Vila do Ginásio, Santa Rita, até a Santa Cruz, uma área verde que poderia ser tornada um parque com parceria dos loteadores. Hoje se torna lá um depósito de lixo. Então, quer dizer, eu acho que essas cobranças aí com o Martins, Tiago, nós todos estamos cobrando, é para evitar essas coisas aqui. Então, fica aqui a justificativa do que pode acontecer no futuro. Muito obrigado, presidente. senhor presidente. Só para finalizar. Para finalizar, aqui o vereador Martins e o vereador Tiago, nós estamos juntos nessa luta. Essa luta de vocês é a nossa. É a mesma luta que a gente vem denunciando faz tempo. E a maior prova que é isso, que justamente a retirada da votação da pauta é para saber se o loteador, por que tirou da pauta? Para ir cobrar do loteador isso. O senhor vai fazer ou não? Se não votar, se não fizer esse estudo de impacto de vizinhança, se não fizer as contrapartidas que a gente acredita ser viável, o dia que votar vai perder. Esse é o maior motivo. Não apenas adiar por tempo indeterminado, porque o progresso está aí, mas também conseguir o que nós estamos lutando, o que vocês estão lutando. Então, com certeza o adiamento tem esse caráter. Conseguiu o que a lei não tem. A lei não tem, mas há um posicionamento. Há um posicionamento aqui, ali, aqui, de querer isso, mesmo sentar ainda na lei. Eu só discordo de um ponto, Pedro, concordo com tudo só de um ponto. Nós temos que cobrar da prefeitura, porque se cada loteamento que a gente for vir, a gente ter essa luta, essa briga, essa discussão para aprovar, primeiro que vai ter um infarto, né? E segundo que não é o certo. O certo é a prefeitura já fazer valer a lei. E antes de entrar qualquer tipo de loteamento aqui, de mudança de zonamento que seja, a prefeitura garantir que todas as medidas legais sejam cobradas. A gente tem que cobrar do executivo. Lógico, tem que conversar nesse caso. Nós estamos aqui para garantir. É o que nós estamos fazendo nesse momento. Vamos lá. E antes de encerrar a presente sessão ordinária, fica convocados os novos vereadores para a nossa próxima sessão dia 7 de maio de 2018, às 19 horas. E nada mais havendo a tratar, declaramos encerrada a presente sessão ordinária. e Deus abençoe a todos e boa noite. e Deus abençoe a todos